Vou começar a falar agora, mas eu quero que você me dê o like nosso de cada dia, coloque aí por favor, muito, 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 obrigado. Isso, obrigado, obrigado. O título do vídeo de hoje é Brasileiros querem ser felizes sem ser santos. Eu quero ler o texto famosíssimo de Oséias, capítulo 4, verso 7, quando o profeta Oséias, profetizando, diz o seguinte O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Ah, eu vou fazer um negócio aqui agora e vai dar até uma certa polêmica. Eu vou um pouco mais além de Oséias. O povo brasileiro, deixa eu falar do Brasil, tem um monte de nações aqui, mas eu amo as nações da Terra, já tive em muitas, mas cara, eu sou brasileiro, não adianta, tá aqui. Vou falar do brasileiro aqui agora. O povo brasileiro não está sendo destruído por falta de conhecimento. É verdade que isso acontece numa escala menor, mas o que está acontecendo com o povo brasileiro? Ele é destruído por falta de vontade de colocar o conhecimento em prática. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa orar e ler a Bíblia. Brasileiro sabe que tem que buscar Deus. É uma nação, gente, cujo maior símbolo é um Cristo de braços abertos. Qual país esse aqui é o símbolo dele? Nenhum do mundo. Mas o brasileiro quer orar, quer ler uma Bíblia? Quer ir para uma igreja? Não. Brasileiro sabe que tem que trabalhar, ralar, meter a cara, pagar impostos e tal. O brasileiro quer? Não, a gente quer dar um jeito. Quer dar um jeito para o dinheiro vir, sem muito esforço. E a gente até rala, mas aí só nega alguma coisinha aqui, deixa uma coisa lá, não paga um negócio aqui. Existe uma cultura, desde a fundação do Brasil, uma cultura do roubo. Eu não sei se você sabe que os primeiros habitantes do Brasil, depois dos índios, eram portugueses que eram condenados à prisão lá em Portugal. E eles ou poderiam ficar presos em Portugal ou soltos no Brasil. Eles eram então enviados para cá. Existe uma cultura de macunaíma, né? Se dar bem, aquele jeitinho. Não, a gente não trabalha, mas ganha. A gente não casa, mas está com as meninas todas. A gente é de Deus, mas também é do cão. A gente não compromete com nada, mas também a gente não deixa de ser de tudo. A coisa aperta, a gente clama Jesus. A coisa afrouxa, a gente gasta o dinheiro com o pecado. Em outras palavras, o brasileiro quer ser feliz sem ser santo. Ele quer ser feliz sem colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Gente, você vai me dizer que o brasileiro... Olha, eu vou te dizer que o brasileiro mais rude, o brasileiro mais sem acesso a nada, ele tem algum padrão de moralidade cristã dentro dele devido à base do nosso país ter sido uma base assim. Ainda que houve muita idolatria, muita religiosidade, mas o brasileiro sabe. É engraçado as entrevistas que a gente vê na televisão, na área do esporte, da culinária, da música, da moda. O pessoal sempre solta assim, graças a Deus. Não, em nome de Jesus, né? O cara faz o gol, ele sai assim, apontando. Não é falta de conhecimento que o povo brasileiro tem. O povo brasileiro, ele não quer é pôr em prática. Ele não quer é pôr em prática. O que ele quer? Que as coisas dêem certo. Com ele mudando de vida? Não. Com ele do mesmo jeito. Então, o povo brasileiro tem que aprender essa regra básica. Pra gente ser feliz. Nós temos que ser santo. O que é santo? Não. Isso é aquela pessoa do vitro da igreja católica. Eu não tô falando disso. Santo é. Pessoa que põe em prática, ou pelo menos tá tentando viver a mensagem desse livro aqui. Essa pessoa aí. É essa pessoa. Como é que você tem vivido? Você tá querendo que as coisas aconteçam assim, só na sua boa intenção? Então, vai se lascar. Vai se lascar. Deus é um pai, gente. Amoroso. Mas ele não vai afrouxar as regras. Eu não afrouxo aqui dentro da minha casa. Será que eu sou um pai melhor do que Deus? Ó, minhas filhas podem me beijar o tanto que quiser. Podem me dar presente o tanto que quiser. No fim do dia, você sabe o que eu quero? Pega o chinelo pra mim. Eles vão lá e pegam. Não namora fulano. É isso. Vai trabalhar. É isso que eu quero. Tira boas notas. É isso que eu quero. Eu troco todos os beijos e carinhos do mundo pela obediência. Obediência. Deus é a mesma coisa. Não adianta ficar... Ai, eu amo tanto de Jesus. Aí, no fim da hora, no fim do dia, aqui, você tá se embriagando. Você tá vendo pornografia. Você tá mexendo com a moeda dos outros. Você tá se envolvendo com coisas que eu não agrado. Não, Senhor, mas eu te amo. Não, mas eu não quero beijo seu e abraço. Eu quero que você me obedece. Deus é assim. A gente percebe na cultura brasileira um temor a Deus que não chega a ser suficiente pra fazer o brasileiro ser santo. Ele quer ser feliz. Quero ser feliz. Mas eu quero ser feliz do meu jeito. Eu quero seguir Jesus do meu jeito. Eu quero pôr em prática desse livro só as regras que eu gostar e que eu tiver afim. Regras que eu não tiver afim. Por exemplo, ter relação sexual com a minha namorada. Eu vou fazer, tá, Jesus? Mas eu te amo, tá, Jesus? Não esquece. Eu vejo a pornografiazinha, Jesus, mas é porque é tentação. Você sabe por que eu vejo, Senhor? É exatamente pra eu não prostituir. Gente, hoje eu ouvi isso demais. Jovens me falando que veio pornografia que é pra eu não prostituir. Cara, não vai ter como ser feliz. Nós precisamos mudar. Nós precisamos colocar em prática o conhecimento que temos pra gente ser um povo feliz porque antes aprendeu a ser santo. Deus, eu abençoo cada pessoa que ouveu essa mensagem e quem sabe tá tentando dar o jeitinho dela. Esse que tá falando aqui já tentou dar o jeitinho. Já mandei muito beijinho pro senhor e no fim do dia o senhor falou assim não tô emocionado com os seus beijos. Eu quero a sua obediência. Eu quero que você mude. Então, Pai, eu estou te pedindo, muda cada um de nós. Ajuda a gente, o povo brasileiro, a ser conhecido pela obediência. Por colocar em prática aquilo que já sabemos. Ajuda, Senhor, e se tem alguém que não sabe essa palavra que ele comece a colocá-la em prática. Muda a história do nosso povo. Em nome de Jesus. Se você curtiu a palavra aí, manda esse vídeo pro povo. Se inscreve no canal que eu quero chegar em um milhão ainda esse ano. Também ativa o sininho pra receber notificações e fica ligado que aqui é vídeo todos os Santíssimos Dias.